Olá, turminha do primeiro ano, que é a Silvana de volta com mais uma aula de português. Hoje com o nosso tema, lista de compras. Se você não é importante fazer uma lista de compras, sim, é muito importante, porque é uma maneira de nos organizarmos, né? É uma maneira de organização, tá bom? Por isso que é importante fazer uma lista de compras antes de sairmos para o supermercado, ou para uma loja fazer umas compras, é muito bom nos organizarmos primeiro, tá legal? Então aqui tem o primeiro passo e o segundo passo. No livro de vocês, página 58. Lista de compras. Que tal ajudar seus familiares a produzir uma lista de compras? Converse com eles e organize uma lista para a próxima compra da família. Digamos que a mãe do Isaac fará o mercantil, deixa eu ver, daqui a dois dias, né? Então o Isaac vai dizer assim, mamãe, eu quero participar da lista de compras, deixa eu ajudar a senhora, deixa eu dizer alguns itens, para a senhora colocar na lista de compras, e assim você vai estar ajudando. Primeiro passo, o que você precisa comprar? Vamos lá, você vai pensar o que você vai precisar comprar, tá? Que tipo de lista vocês precisam fazer? Se é lista de alimentos, se é lista de higiene, se é lista de brinquedo, se é lista... você pode também fazer com a mamãe uma lista de brincadeiras que você queira brincar. Olha mamãe, vamos fazer uma lista de brincadeiras, das brincadeiras que eu mais gosto, pode ser também, tá bom? Fica mais fácil organizar em ordem alfabética, ou por tipo de produto, tá bom? No nosso celular, vocês viram que os nossos contatos são organizados por lista, por ordem alfabética. Vocês também podem organizar também as listas de vocês por ordem alfabética. Eu, particularmente, não vou negar para vocês não, eu faço a minha lista com o que vem na cabeça, se eu sento na minha mesa, né? Digo assim, deixa eu ver açúcar, macarrão, aí já pôr o F, feijão, porque o açúcar é com A, tudo bem. Aí arroz também, a primeira coisa que eu boto é arroz. Aí eu vou dizer assim, deixa eu ver tantos arroz, tantos açúcares, aí depois eu pôr lá para o macarrão, depois eu volto para o F, que é o feijão, depois até o último, acho que o último item da minha lista, é o biscoito, que é com B. Então a minha lista não é em ordem alfabética, não, é toda misturada. Mas vocês podem fazer uma com ordem alfabética, tá bom? Segundo passo, agora que você e os seus familiares já pensaram sobre o que vão comprar, utilize a página do material de apoio, né? Utilize a página 17, o material de apoio. Lembra que eu falei do material de apoio? Lá atrás no livro, tá bom? Utilize lá aquela folhinha. E o seu livro de material, a página 17, o seu material de apoio, tá bom? Faça uma lista de compras, siga o modelo a seguir, caso queira dividir os itens. Tia, eu não quero dividir os itens, não. Ah, então tá bom, então faça uma lista de compras. Eu também faço assim, mas eu acho muito, né? Mais complicado pro meu dia a dia, pro meu corpo muito, a minha vida é pra lá, pra cá, sobe, desce, vai pra ali, vai na farmácia, vai no mercado. E quando eu tiro pra fazer o mercantil da minha casa, é assim. Eu vou pro seu mercado, eu passo no frigorífico, eu passo na farmácia, eu faço isso tudo de uma vez só. Essa lista aí é ideal, assim, pra quem é bem organizadinho, que não é o caso da pessoa que se vale, tá bom? É em relação à lista de compras, tá? Mas, pra vocês, já tem um modelo no livro de vocês, lá no material de apoio. Quem quiser pode bater xerox pra fazer toda a vida a sua lista de compras assim, olha aí que legal. O verdinho é a higiene, você aí vai botar só material de higiene, né? Escova de dente, pasta de dente, papel, sabonete, shampoo, e aí vai. Limpeza. Aqui você vai fazer a amarelinha só com item de limpeza, né? Detergente, desinfetante, sabão em pedra, sabão em pó. Tem que comprar muito sabão em pedra, tá bom? Pra levar as suas mãos. E aí vai. Nessa rosinha, mantimentos. Se você se manda em mantimentos, sim, aí você vai botar arroz, feijão, macarrão, né? Biscoitos. Você vai botar leite, café, você vai botar tudo aí. E os congelados. Aquelas coisas que nós compramos congelados. Aquelas besteiras que vocês gostam, né? Que é empanado, é aquele bichinho que vem assim, que tem um desenho da turma da Mônica. Queijo. Presunto. Então, tem um tipo de lista para cada coisa que vocês queiram fazer. Mesmo sem você utilizar essa lista para fazer para ir no supermercado, peguem ela lá no material de apoio de vocês, tá bom? Peguem ela e vão treinar. É lá na página do material de apoio, página 17. Tem aí no livro de vocês, tá bom? Vão treinar lá como é que se faz uma lista, tá? Terceiro passo. Com seus pais, revise e corrija o que for necessário. Boas compras. Acrescentei também, criança, a caça de chocolate. Guarda pelo menos dois para ter se danei. Viu, Daniel? Guarda um chocolatinho, Daniel, para ter se danei. Talita, ó, eu sei que você come chocolate, viu? Sua mãe me disse. Hum, quero saber se eu não vou ganhar nenhum chocolatinho. Sei não, mas não, Talita. Vamos para frente com o nosso livro. Indo às compras e observando os rótulos. Como assim, Tia Silanei? Bem, você vai com a sua mãe de supermercado, não vai? Aí, a primeira coisa que você tem que fazer no supermercado é observar isso aqui, olha. Esses rótulos aqui, ó. Para você ver a data de fabricação, a marca do produto, a data de validade do produto, tá bom? Você ajudou na criação da lista, não foi? Então, compras para a sua casa. Mas você já parou para observar como identificar um produto? Com a ajuda do professor, analise o rótulo a seguir. Olha só. O que é que vocês estão vendo aqui? Esse rótulo aqui. Tia, mas eu não sei ler. Tá, mas o que é que vocês acham que isso aqui parece com o quê? Com a melancia? Com o feijão? Com o queijo? Ou com o quê? Ah, não, Tia. Isso aqui é um iogurte. Tá vendo? Como nós lemos através dos rótulos, através dos símbolos. Isso aqui é um iogurte. Muito bem. E ele é um iogurte de quê? Olha aqui as duas frutas. De goiaba? De chocolate? De melancia? Não, Tia Silvanei. A ave é de morango. Olha só. Vocês já descobriram que esse iogurte, que isso aqui é um iogurte, esse produto. E que ele é de morango. Agora vejam que é certo. Bem aqui do lado, tem a data de fabricação e validade. Primeira coisa que você vai olhar quando você pegar um alimento, é olhar quando foi que ele foi fabricado e até quando ele vale. Porque ele pode passar até dois dias aqui da fabricação. Mas se ele passar uma semana, ele já perde a validade, ele já não vai fazer bem para a sua saúde. O ideal é você comprar e consumi-lo até a data de validade dele, tá bom? Mas se passar um dia ou dois, eu creio que não tenha nada não, mas não faça isso não. Comprem na data certa e utilize ele na data que ele se vence, até a data que ele se vence. Se ele se venceu, ou são essa aula, se vocês estiverem vendo no dia, vamos supor, no dia 20. Aí se vocês foram lá no supermercado comprar essa mercadoria aqui, e ela vai se vencer no dia 21. Se eu ainda posso comer, sim. Porque se você comprou no dia 20 e ele vai se vencer no dia 21, você pode comer. Agora se você comprou no dia 20 e ele se venceu no dia 18, aí você não pode comer mais não. Porque ele já passou da data de validade, tá bom? Logo aqui, tem uma mistinha assim, é tipo uma mista, é as informações nutricionais, né? Quanto ele tem de sal, de gordura, se ele é calórico, quais são os nutrientes que tem aqui dentro desse orgulho, tá bom? É muito bom, gente, quando formos comprar alguma coisa, ler rótulos, ler os rótulos. Porque os rótulos estão indicando o que é bom. Bem aqui, ó, pertinho dos morangos, tem o peso do produto. Quanto vale esse produto? Em peso, tá bom? E aqui é o sabor, olha. Tá apontando aqui pros morangos, tá dizendo que o produto é o sabor dele morango. Se aqui tivesse de goiaba, ia ser de goiaba. Bem aqui do lado tem o desenho de um morango. A imagem é ilustrativa. Porque às vezes a gente compra um produto porque a gente olha pela imagem. A gente come com os olhos a imagem, né? E aqui tem a marca do produto. A marca do produto é moranguinho, tá bom? Então vocês têm que ler todos esses rótulos para poder comprar um produto, tá certo? Porque você fala, né, e no feijão também tem esses rótulos? No feijão tem a data de validade, a data de fabricação e tem algumas informações também. Em todo produto vocês encontram a data de validade e a data de fabricação. E é o primeiro passo que vocês têm que olhar. É a data de validade e a data daquele produto. Quando ele foi fabricado e quando ele tá fora de linha. Fora de linha. Top, certo? O que você consegue identificar nessa imagem? Como eu já disse, né? Um rótulo de iogurte de morango. Com informações do produto, né? Essa imagem é um rótulo, é um produto que compramos nos mercados. Que produto é esse? É um rótulo de iogurte. Todo mundo já, ó, vocês vejam assim na hora, na maior. Mesmo sem fazer a leitura de tudo, o que é, o que há no rótulo? O que fez você identificar o produto? A imagem, né, gente? A imagem que tem lá, olha. Essa imagem você já identificou, que é o que? O iogurte de morango. A imagem chama a atenção dos olhos da gente, né? Como aquela imagem que nós vimos, do sorvete. Lembram do sorvete lá, que tinha a vaquinha? Então, aqui e dali também a gente compra. Acho que a primeira coisa que a gente observou foi a imagem. E aqui também, né? A imagem. Aqui é a conversa com os colegas. Não estamos, né? Com os colegas. Então, você conversa com seu pai, ou com a mamãe, sobre os rótulos e as informações. Que estão nele. E também a tia já falou, né? A data, a validade. E na 5, o que mais chama a sua atenção no rótulo? A minha é a imagem. E a de vocês? Eu acho que são a imagem também, tá bom? Mas você coloca aí. Olha, aqui eu coloquei o quê? Eu coloquei de um lado uns rótulos. E esses rótulos, do outro lado, eu coloquei... A que se referem esses rótulos. A identificação desses rótulos, tá bom? Então, nós vamos ligar na página 60, esses rótulos ao nome deles. Certo? A primeira imagem. O que é que vocês estão vendo? Laranjas, né? Então, nós vamos ler esse rótulo como o quê? Suco de laranja. Olha só o que eu liguei. Suco de laranja. O outro rótulo, vocês estão vendo lá, muita água. Muita água aí. Então, se nós estamos lendo pelo rótulo, o que é que vai ser isso aí? Vamos ver? Água, tia Silvanei. Muito bem. Garrafões d'água que a gente bota no nosso gelo água, né? Ou então água. Certo? Olha aí. Olha só que rótulo é esse que vem à base da água. E iogurte. Tá vendo? Ah, agora esse aqui ninguém sabe não. Porque tá difícil o último. Muito difícil. Eu vou pedir a Clara pra me ajudar. Vamos lá, Clara. Me ajuda aí. Olha, tia Silvanei. Tá vendo que é milho? Então, milho verde. Muito bem, crianças. Nós ligamos os rótulos aos nomes dos rótulos. Certo? Mão na massa. Aqui já é na página 61. Olhem só. Tinha uma palavra aí que ela estava toda com as letras. Tem M, tem C, tem R, tem outro R, tem dois R, tem três A, só que um tem o Tio e um O. Ele ia formar um produto, né? No mercado, além do que vinho na página 59, descubra o produto a seguir. Desembaralhe as letras e escreva o nome do produto. Eu já escrevi pra vocês, tá bom? O nome desse produto é Macarrão. Quando a gente começa a juntar as letrinhas, ele formará o nome Macarrão. Tá bom? Então, você junte aí as letrinhas pra ver que nome vai dar. Mas, como eu já fiz, né? Vocês vão olhar pelo meu que eu sei. Eu vou deixar a tarefa aí pra vocês darem uma olhadinha, tá bom? Vocês escreveram o nome Macarrão. Escreveram já? Você pode passar pra outra coisa? Não pode? Mas, gente, é bem facinho. É só juntar o M, o A, o C, o A, os dois R's, o A, o Tio e o O, Macarrão. Tá? Ainda continuando na página 61, tem uma tipo, uma adivinhação pra vocês registrar. Que fruta podemos encontrar no supermercado que tem o mesmo som inicial que a palavra que você escreveu lá? Qual foi a palavra que você escreveu lá? Macarrão. Então, com M, tá? Então, nós vamos escolher uma fruta, né? Eu dei a opção aqui de duas, mas você pode arranjar outras, né? Então, que começa com M, vejam só. Que tem o mesmo som inicial que a palavra que você escreveu. Acima, né? Siga as dicas, descubra e resiste por meio de desenho e escreva. Tá bom? Vocês vão escrever também. Então, vamos lá. Tem casca? Hum, tia, tem casca. Pode ser maçã, que é com má. Pode ser maçã. Maçã, tem casca? Tem, vamos lá. É laranja? Não, maçã não é laranja, tia, maçã é vermelho ou verde. Então, maçã já tá fora. Por dentro tem muitas sementes. Então, ela tem casca, tem a cor laranja e por dentro tem muitas sementes. E começa com A, mamão. Certo? Na letra B, é amarela. Uma folha amarela começa com A, mexeu ver, tia, se vanei, não sei. Então, vamos para outra dica. Por fora, é amarelo, é amarelo. Por fora e faz um suco azedo. Ele é amarelo por fora e faz um suco azedo. Limão. É, ela tem limão verde e tem limão amarelo. Só que não é com má, é com limão, não é limão, não é má. Então, não é não, é maracujá, tá bom? Maracujá. Vamos montar uma lista de produtos em ordem alfabética? Escreva o nome dos produtos até a letra J. Essa eu vou. Chegou a hora das perguntinhas. Vamos às perguntinhas. Vamos lá. Eu já tenho com A um produto que é água. Eu já tenho com a letra B um produto que é biscoito recheado. Agora, eu vou para um produto que tem a letra C. E quem vai me responder é o Ângelo Gabriel. Ângelo Gabriel, você pode me responder um produto que tem a letra C? Ai, você também já está aí, café. Muito bem. Pois então, Ângelo Gabriel, vou passar para a outra. Eu quero agora um produto que tem a letra D. Essa aí. Começou? Eu vou botar o que eu fiz com D, tá bom? Danone. E você? Depois você me mostra. Vamos lá. Então, já fiz A, B, C, D. Agora, eu vou para o E, porque eu estou em uma ordem alfabética. Com a letra E. Eu quero que me diga o João Herbert. João Herbert. Um produto que começa com a letra E. Pensou o seu? Vou botar o meu. O meu foi, ó. Escova. Seu foi igual ao meu? Vamos ver. Aí, eu já fiz. A, B, C, D, E. Depois do E, vem o F. No F. Deixa eu ver quem eu vou escolher para o F. No F, eu vou escolher o Cadu. Cadu. Cadê você, Cadu? Vamos falar um produto que começa com F. Gente, eu estou escolhendo os nomes, mas as outras crianças também já podem começar a pensar, ó. Porque isso aí, vocês vão escrever no livro de vocês. Tá bom? Então, vocês já vão começando a pensar. Tá certo? Então, vamos lá. Uma com F, Cadu. Ó, a tia escreveu isso aqui. Farinha. E você, Cadu? Escreveu o quê? E uma com G. Com G. Deixa eu ver quem eu vou escolher. A... A Manjúlia. Com G, a Manjúlia. Um produto com G. Vou botar o meu, tá bom? Gelatina. Aí você vai arrumar o seu, tá legal? Como a H já tem, que é hidratante, né? Eu ia pedir uma pessoa, mas agora eu vou pedir a outra, né? O hidratante. E agora eu vou pedir a Clarice. Clarice, um item da nossa lista aqui. Nós estamos fazendo a nossa lista por ordem alfabética. Me diga aí um item com I. Pensou já? Eu vou fazer o mesmo. Iorgut. Nossa, nem deixa. Peguei aquela imagem do Iorgut lá, ó. Você pegou também o Iorgut? Muito bem. Agora eu vou pro meu último item da minha lista, porque era só de A a J, né? Então, agora é o Lucas Gael. Tá pra lá, Lucas Gael? O meu eu botei, ó. Chaca. E você, Lucas Gael? Então, aí você vê aí o que é que você bota na sua lista, tá bom? Por ordem alfabética. E uma lista por ordem alfabética nós construímos assim. A, B, C. Seguindo a ordem do alfabético. Tá bom? Então, crianças, como eu não posso estar aí perto de vocês, aí tem essa imagem, né? Segura o meu beijo. Ele é virtual, mas é seu. Olha que lindo. É muito lindo esse assim pra mim. Pois todos vocês segurem aí o meu beijo. Ele é virtual, mas é de vocês, tá bom? Tchau, crianças. Até a nossa próxima aula.